Olá, comunidade acadêmica, aqui quem fala é o professor Rodrigo Kohn, diretor do Campus Regional 2, responsável pelas unidades em Bento Gonçalves, Caxias, Encantado, Hortência, São Francisco de Paula, Montenegro e também Vacaria. Quero aqui deixar umas boas-vindas a todos os que estarão participando do primeiro congresso de inovação em segurança alimentar e nutricional. Nós da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul temos gradativamente nos tornado uma referência nesse campo. Então, sejam bem-vindos a todos a este evento. Alunos, pesquisadores, investigadores, que tenham todos uma boa acolhida.